Cedo ou tarde o sol há de voltar Por mais que a tempestade insista Em não ir embora Cedo ou tarde o sol há de brilhar Por mais que a noite não te deixe ver o que tem lá fora Não tenha medo da escuridão Abra os olhos como a coruja Não, não fuja tantas surpresas É só saber vê-las No escuro se escondem os fantasmas E as criaturas das trevas Mas é lá também que reluz a lua E milhões de estrelas Ah, basta ver os sinais De que há algo mais Ah, basta ver os sinais De que há muito mais Ah, basta ver os sinais De que há algo mais Ah, basta ver os sinais De que há muito mais Cedo ou tarde o sol há de imperar Por mais que apareçam nuvens Elas passam e ele sempre estará lá Cedo ou tarde o sol há de te iluminar Por mais que a tua descrença Impaça e peça Impaça você de ver o caminho Não, não tenha pressa Maktub já está escrito As coisas acontecem As coisas acontecem As coisas acontecem Quando tem que acontecer Tudo tem sua hora certa Fique alerta Fique alerta Fique alerta Você vai perceber Mantenha sua mente aberta Cedo ou tarde Você há de ver Ah, basta ver os sinais De que há algo mais Ah, basta ver os sinais De que há muito mais Quero voar Que manda Você E eu tenha Outra dama Quando o coração Acentivo Quero ver o sol Atrás do Diabo Em toda a canção Mensagem Cheira da paga, o sol serão queimados no peito Voar coração da janela, deixe o céu te salvar Nova esperança, parte coração Só me amar, porque eu consigo ser, me amar Sou como um ouro velho